Oiê! Existe um elemento na sua comunicação que você não está considerando, mas que pode mudar drasticamente a maneira como você transmite a sua mensagem. Eu vou te contar que elemento é esse no vídeo de hoje. Já aconteceu de você tentar explicar alguma coisa pra alguém, contar um fato, uma história, conversar e na prática as coisas não saírem do jeito que você imaginava? A sua fala não surtiu o efeito que você esperava na outra pessoa? Isso pode estar acontecendo porque você não está prestando atenção, não está considerando um elemento crucial pra você se preparar pra falar e transmitir a sua mensagem de forma objetiva, de forma assertiva, pra que de fato você atinja o seu objetivo ao falar com aquela pessoa. E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, então se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, eu sou Camila Loyola, sou mestre e doutora em fonoaudiologia e o meu propósito aqui é destravar a sua comunicação. É trazer elementos, ferramentas, estratégias pra que você possa expressar a sua potência, despertar a sua comunicação e falar do jeito que você deseja, transmitindo a pessoa que você é. Então fica aqui comigo, acompanha esse conteúdo, se você gostar, deixa eu saber, coloca um joinha, também comente aqui embaixo se você tem dificuldade de se comunicar, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, aperte aquele sininho que vai te dar todas as notificações e novidades aqui do Camidice e bora comigo pro vídeo. Quando você vai falar, quando você vai fazer uma apresentação, vai mandar um áudio de WhatsApp pra um amigo, pra uma amiga, qual que é a primeira coisa que você pensa a respeito da sua mensagem? Ah, eu penso no assunto, que assunto que eu vou tratar? Muito bem, a gente precisa saber do que vamos falar pra poder desenvolver a nossa conversa, o nosso assunto. Mas e se eu te disser que esse não é o primeiro elemento que você precisa considerar? Existe um passo antes do tema, do assunto que você vai tratar, que é o porquê. Ou melhor, o para quê. Pra que você tá abrindo a boca pra falar? Porque antes da gente pensar do que eu vou falar, como que eu vou argumentar, como é que eu vou conduzir essa minha fala, eu preciso entender qual que é a minha motivação pra começar a falar. Onde é que eu quero chegar com essa minha fala? Qual que é a minha intenção ao me comunicar? O objetivo dessa mensagem. Porque dependendo de qual seja a sua motivação, o seu objetivo, onde é que você quer chegar, você vai conduzir de formas completamente diferentes esse seu assunto. Imagina que você vem aqui no meu consultório e você quer fazer um orçamento comigo, quer saber quanto é que custa a minha consulta, como que funciona o meu atendimento. E se eu só quero te informar, eu só vou te dizer, olha, minha consulta funciona assim e assim, dura tanto tempo, custa tanto e pronto. Agora, se eu tô sabendo que você já consultou outros profissionais, que você tá na dúvida, não sabe com qual você vai seguir, quem que você vai contratar e aí você quer conhecer o meu serviço pra tirar a dúvida, eu não posso só te informar. Eu preciso te mostrar que o meu atendimento é bem mais interessante que o do meu concorrente. Então, se eu só informar, ah, o valor é tanto, o tempo é tanto, acabou, acabou. Eu tô falando o tema necessário, tô te passando a informação que você quer. Mas eu não estou te persuadindo. Eu não estou trazendo pra você informações a mais dentro desse assunto que podem te ajudar a se convencer de que fazer o atendimento comigo é melhor do que fazer o atendimento com outra pessoa. Isso vale também pra conversas mais informais. Você vai mandar um áudio no WhatsApp. Saber qual é o seu objetivo com aquele áudio, por que você tá abrindo a tua boca pra falar, faz toda a diferença e te ajuda, inclusive, a ser uma pessoa mais objetiva e não ficar mandando aquele podcast de 5 minutos pra pessoa ouvir. Agora eu quero que você analise a sua própria comunicação. Como é que anda a história aí? Você tá considerando qual a sua motivação ao falar? Ou você pensa no assunto e fica rodando ali só na informação e entrega do jeito que der? Fazer esse exercício de autoavaliação ajuda muito, principalmente se você é uma pessoa que tem dificuldade com a objetividade na sua fala. Mas ó, também não adianta só você ficar na reflexão sem ação. Então tá na hora de agir. Na sua próxima comunicação, a próxima vez que você for falar qualquer coisa pra alguém, considere esse primeiro elemento. Qual que é a minha intenção aqui com essa fala? Combinado? E se você gostou dessa orientação do vídeo de hoje, eu tenho um convite tão especial pra você. Eu vou fazer um evento pra você que quer destravar a sua comunicação. E é exatamente esse o nome do evento, Destrave a sua comunicação. Nesse evento online e gratuito, eu vou trazer uma série de estratégias, como essa daqui, mas a gente vai se aprofundar ainda mais em técnicas e estratégias pra você falar de forma mais clara, segura, persuasiva. E pra você participar, é só você se inscrever. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Entre e eu te espero no Destrave a sua comunicação. Eu sou Camila Loyola e pra você que me segue, um beijo e tchau!